O que é isso? Você só tem que ficar De olho nos monitores Bem-vindo ao Freddy Fazbear Onde a fantasia e a diversão ganham vida Legal Você deve ser o novo segurança Eu posso ajudar, policial? Você já conheceu eles? Conhece quem? Eles Nos anos 80, crianças desapareceram A polícia revistou o Freddy's de cima a baixo Oi Mas nunca foram encontradas Foi por isso que o lugar fechou São crianças fantasmas controlando robôs gigantes? Valeu pela informação Tecnicamente são animatrônicos O que eles querem? Querem que ela seja igual a eles Abby Abby Como faço pra parar eles? É tarde demais Mike Abby, foque! Pra onde? Cara, eu só pego esquisitos Obrigado por assistir... like Até a próxima A Stop D 00 To